Olá amigos, e hoje convido você para fazermos um passeio no Distrito Mecânico de João Pessoa. Estamos passando aqui em frente ao Cemitério Senhor da Boa Sentença, que é o maior cemitério de João Pessoa, e vamos aqui em frente direto para o Distrito Mecânico de João Pessoa. É uma área que foi reservada para a parte de autopeças, retífica, funilaria, tudo voltado para a área de veículos, peças que você procurou na sua cidade, aí no interior da Paraíba, e não encontrou, com certeza você vai encontrar aqui no Distrito Mecânico de João Pessoa. Outros chamam de Distrito dos Mecânicos, mas o nome correto é Distrito Mecânico. Como eu já falei, retífica, sucatas de veículo, você precisa de uma mala, uma lateral do carro, a frente do carro, você precisa de um salão para o seu veículo, você precisa da parte de suspensão do seu veículo, precisa de bateria, precisa pintar o seu veículo, você precisa fazer retífica do motor do seu veículo, é aqui que o pessoal vem, é nesse local que o pessoal acha essas peças e esses serviços. Geralmente em retífica de motor, você vai para o seu mecânico de confiança, e ele traz aqui para o pessoal que ele conhece, para fazer a retífica. Então, é uma área reservada para veículos, peças de veículos, em todas as áreas de veículos, você encontra aqui no Distrito Mecânico. Quer consertar um rodão, quer fazer a suspensão, fazer a parte elétrica do seu veículo, você quer trocar um radiador, você quer aqui tudo, tudo voltado para a área de veículo lá. Já estamos dentro do Distrito Mecânico, aqui de João Pessoa, são várias ruas cheias de autopeças, grandes lojas que vendem peças, veículos amortecedores, freio, toda a parte de suspensão, a parte de lataria, funilaria, você danificou a mala do seu veículo, você vem aqui, tem várias sucatas, que vende aí a peça de reposição, para o conserto do seu veículo. São ruas projetadas, para suportar o trânsito, são vários corredores, aqui no Distrito dos Mecânicos, isso fica bem no centro de João Pessoa, logo no início, nós mostramos ali, a entrada em frente ao cemitério, o Senhor da Boa Sentença, mas tem outras entradas, para você chegar aqui no Distrito, você vai ali pelas avenidas, avenida João Machado, você tem ali uma ruazinha, que entra na lateral, ali no farol, no sinal, e dá acesso também, aqui ao Distrito Mecânico, de João Pessoa, são várias ruas, como eu já falei, veículos, para tudo quanto é lado, isso é gente, que estão vindo aqui, procurando peças, procurando serviços, foi uma passagem rápida, que nós fizemos aqui, para mostrar para vocês, que tem pouco vídeo, mostrando aí no YouTube, o Distrito Mecânico de João Pessoa, é uma área que o pessoal comenta, que é uma área um pouco pesada, é uma área movimentada, é uma área que já teve assassinatos, já teve mortes, mas aí você sabendo chegar, fazer a compra da peça que você quer, vai embora, ninguém vai mexer com você, veja aí, vários veículos, movimentação grande, dentro aqui do Distrito Mecânico, como eu já falei, você quer consertar aí, o rodão do seu veículo, quer desempenhar a roda do seu veículo, vem aqui no Distrito Mecânico, você encontra várias empresas, várias lojas, várias oficinas, voltadas para essa área, de recuperação de rodão, tem até pessoal do som também, se você quer instalar um som no seu veículo, também tem aqui no Distrito Mecânico, como eu já falei, bateu o motor do veículo, vem aqui, tem várias retíficas aqui, que fazem serviço, de recuperação de motor, veicular, está gostando do nosso conteúdo, inscreva-se no nosso canal, comente aí, o que você acha do Distrito Mecânico, de João Pessoa, indica aí esse vídeo, para os seus amigos, são ruas, ruas tomadas de veículos, como você percebe aí, várias sucatas, várias, frentes de sucatas, que vendem aí, todo tipo de peça, ali tem o, atacadão dos radiadores, você, furou o radiador do seu veículo, não tem recuperação, essa é a empresa que faz, radiador novo, para qualquer tipo de veículo, nacional, importado, é o atacadão dos radiadores, e assim como esse, tem vários outros, que trabalham na área, de recuperar, radiadores, de veículos, toda rua que você anda, você só vê carro, veículos, pessoas voltadas aí, procurando aí, alguma peça, algum item, veículo lá, não só carro velho, tem carro novo, carro zero, rodando aqui por dentro, aqui eles vendem peça, tem aí, como eu já falei, várias, várias auto peças, lojas de peças, vende peças para auto, para veículos, então tem, tem vários, você quer comprar um capu, para o seu veículo, quer comprar uma porta, quer comprar um salão, para substituir no seu veículo, você quer, danificou aí, a frente do seu carro, eles vendem aqui, tem vários sucatões, que vendem aí, essas peças, para recuperar o seu veículo, aqui você tem que saber, negociar, porque o pessoal, são sabidos, são espertos, às vezes eles pedem um valor, que você, ele acha que você está no sufoco, já procurou em tudo, quanto é canto, e não encontrou, aí o pessoal, às vezes, pede um valor, que você pode até achar absurdo, mas aí você dá uma boa negociada, e você consegue levar, a peça desejada aí, para recuperar o seu veículo, são sucatas, estamos passando aqui, tem também, se você vem para passar o dia, que tem serviço, que não sai na mesma hora, tem restaurante aqui, tem bares, tem lanchonete, para atender aí, tanto os trabalhadores, que vem aqui diariamente, prestar o seu serviço, quanto os visitantes, o pessoal que veio procurar peças, também, costumam, costumam, almoçar aqui, fazer um lanche, fazer um, alimentar-se, para, acompanhar o serviço aí, do veículo, deixa aí o seu joinha, faça aí o seu comentário, se você chegou, e ainda não é inscrito, no nosso veículo, inscreva-se, por favor, recomenda aí, para os seus amigos, canal é Desbravando Cidades, com Aguinaldo Farias, a ideia é mostrar, tudo aqui, na nossa capital, nas cidades vizinhas, no interior do estado, no nordeste, todo, a ideia é acompanhar, aí, tudo que tem, para mostrar, na nossa região, estamos passando, ao lado, de uma sucata, peças, para Kombi, peças, para Fusca, peças, para carro antigo, peças, para carro novo, tudo, você encontra, aqui, no distrito, mecânico, de João Pessoa, passamos, por um Fusca, já passamos, por Kombi, tem o cara ali, com uma Brasília, veículos, mais modernos, também, todo, tipo, de veículos, você encontra, a peça, aqui, nesse distrito, dos mecânicos, que fica, aqui, próximo, do Varadouro, aqui, no centro, de João Pessoa, subiu, ali, a rua, da rodoviária, é uma avenida, uma subida, subiu, passou, em frente, o cemitério, senhor, da boa sentença, já está, no distrito, mecânico, de João Pessoa, então, é isso pessoal, espero que você tenha gostado, do nosso conteúdo, como eu já falei, se você chegou aqui, e ainda não é inscrito, inscreva-se, no nosso canal, indica aí, para os seus amigos, recomende aí, nos seus grupos, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, um grande abraço, e até o próximo vídeo, valeu, e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo, até o próximo vídeo, e aí, Se inscreva no canal.